Recordes e tabus quebrados pela seleção brasileira na era de Nice. Pela primeira vez em 14 anos, o Brasil não venceu a Venezuela pelas eliminatórias. Primeira derrota do Brasil para o Uruguai em 22 anos. E nesse jogo teve mais tabu. Primeira vez desde 1966 que o Brasil terminou um tempo sem finalizar. Nem pra fora. Terminou o jogo sem dar chute a gol. Pela primeira vez em 20 anos. Conseguiu dar duas finalizações no segundo tempo, ambas pra fora. Uma foi na trave, mas não conta como chute a gol, né? A derrota pro Uruguai foi a primeira do Brasil nas eliminatórias desde aquele 2x0 pro Chile em 2015. Passando pra data FIFA atual, é a primeira derrota pra Colômbia na história das eliminatórias. De quebra, é a primeira vez também que o Brasil perde duas partidas seguidas nas eliminatórias. Sofreu mais gols em cinco rodadas do que no último ciclo inteiro. Seis contra cinco. O que esperar do próximo jogo, que é contra a Argentina, atual campeã do mundo. Detalhe, o Brasil nunca perdeu jogando em casa pelas eliminatórias. E o jogo será no Maracanã. Mais um tabu aí pra ser quebrado. E o jogo será no Maracanã.